O que que acontece com 99% de clientes que abandonam o e-commerce? Eles saem de mão vazia, sem nenhuma experiência. Uma dica que eu te dou é fazer alguma forma com que esse cliente, mesmo abandonando o seu e-commerce, não saia de mãos vazias. E existem inúmeras formas dele não sair de mão vazia. Eu acho que o primeiro ponto é ele sair e já ter na memória a sua marca. Ele já tendo o nome da sua empresa, na memória dele já de suma importância. Existem algumas formas de fazer isso. Mas eu te dou uma dica, por exemplo, não saia do nosso site sem receber um cupom de desconto. Não saia do nosso site, vamos pensar que é, por exemplo, uma loja que vende pneus, ok? O e-book do pneu, ok? Formas de manter o seu pneu com mais tempo de vida, com mais qualidade, como fazer a manutenção do seu produto. Nós temos aqui um pequeno e-book que são as 10 formas de apresentação de conteúdo para qualquer nível de produto. A gente vai colocar o link aqui para quem se cadastrar e se interessar em receber esse e-book, ok? Pense nisso.